E aí, galerinha, aqui quem fala é o Baixa Memória e minha família, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft juntamente com o Spock. Spock, volte Spock, não! Não, eu! Spock chegou! Pessoal, hoje estamos aqui para fazer mais uma corrida Lucky Block com o tema La Casa del Papel! Spock, hoje faremos La Casa del Papel! Então, nós dois le falamos espanhol, compreende? Ok, me fala muito bem espanhol, lindo! Eu abro hoje espanhol com Família Craft Você abre o que? Espanhol Ah tá, eu abro também Eu abro espanhol, ok Família Craft, olhos lidos, vai ser espanhol Sim, muito bem E galera, hoje, antes de começar esse vídeo Eu já quero fazer um desafio com vocês de casa Família, se você acha que esse Lucky Block de trás aqui Que eu vou abrir agora Ele é um Lucky Block que é do mal Vocês vão comentar aqui embaixo Se vocês acham que esse Lucky Block vai vir uma coisa boa Vamos metralhar o gostei, Família, sério Vamos deixar muito gosteis agora Antes de eu quebrar esse Lucky Block, hein Então vamos fazer isso combinado, Spock? Caraca, parece que tá maior que eu Ah, Spock, tá bom, vamos lá, Família Então deixa o gostei agora 3, 2, 1, vai Caraca Ah, veio coisa boa É o Hero Villager Ele dá itens bons Não, Spock Tá, pessoal Vamos começar nossa Corrida Lucky Block Vocês já deixaram aí bastante gosteis Vamos tentar chegar a 25 mil gosteis E beleza, vamos lá, Spock Escolhe seu lado que eu vou escolher o meu Eu vou escolher o verde aqui Eu sou roxo Tá bom Então, pessoal Lembrando que a Corrida Lucky Block Quem chegar primeiro ganha Então, 3, 2, 1 Começou E ó, guarda esse arco aí, hein Que esse arco não vale, ó Ó Ai, vai, vai Boa, galera Já peguei aqui Nossa, já peguei coisa boa, véi Já peguei Opa, olha Olha que sacana Caraca, Spock pegou Ai, não Meu Deus Vai, vai Ai, boa, já saiu Cadê Spock? Spock no lugar errado Ih, galera Hoje eu baixei a memória Hoje vai dar Vai dar baixa a memória Lá, 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 lá Peraí, deixa eu pegar aqui, ó É Nossa, Spock aqui, ó Ai, papai Ah Que foi, Spock? Tá correndo por quê? Ah, não Caraca Peguei Lucky Block Nossa Uou Spock Nossa Beleza Ah Ai, não Ai, eu tô vivo ainda Não Nossa, boa Eu tava concentradinho Nossa Boa, galera Boa Opa Aí sim Não Ah, eu não tenho Nossa Eu não tenho pra comprar nada Pera Ai O Spock já foi Família Eu tava mal concentrado, velho Calma Pera Uou Aí Boa, passamos Passamos Tá ligado, meu irmão Outro hero Caraca Outro hero Vai, vai Não, Cacá Você tá roubando Não tô, não Eu tô jogando mais certo Nossa E o melhor, Spock Eu vou conseguir subir Ah Eu vou conseguir subir Não Fala que é do mal Fala que não é do mal Fala que não é do mal É do mal Uou E família Comenta aqui embaixo Quem você acha que vai ganhar Lembrando que Quem você comentar Se ganhar, né Você ganhou Então comenta aí embaixo O que você acha Se é baixo ou mora Ou se é o Spock Nossa Comida aqui, ó Nossa Calma Aí, beleza Aí, ó Não, não, não Tá, galera Eu tenho aqui, ó Spock Nossa Spock morreu? Hoje é baixo Eu moro, Spock Eu tô conseguindo Vai Não Uou Nossa Pronto Pronto Uou Ah Ah Ai Não Calma Spock Ah Meu Deus Não Calma Galera Nós tá conseguindo Ah Ah Sai, Spock Eu ajudei ele Calma 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 Não Ele pulou Muito errado Família Calma 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 Nossa Família A gente tá muito perto de ganhar Hashtag Baixa memória Caraca Não, pera Nossa Beleza Nossa Peraí O gigantão vai ganhar O Spock gigante Nossa Meu Deus Não Ai Caraca Galera Eu tô com duas Eu não sei se eu vou conseguir O Spock tá na minha frente Não 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 Caraca Tô com náusea Tô com náusea Calma Calma O Spock é muito roubado Ô Spock Você começou com o arco Foi roubado Eu não Já Ah é Que ônibus você conseguiu Olha Galera Ai Morrei Calma Ô E esse spawn point aí Toda partida Você fala Quando sobe aqui Pode dar spawn point Ah Tá Então Calma Você deu o TPA aqui Calma Não Eu dei spawn point Galera Tá de olho Você é sujo Galera Sabe que eu não preciso roubar não Que eu sou muito bom pra isso Eu não preciso roubar não Eu vou ganhar sem roubar Olá Spock Não acredito Não Caraca Calma Pera É Boa Boa Pega slab Boa Slab Slab Boa Slab Ah Tá ligado Nossa Olha como é que é roubado dele Véi Não 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 Ah não Não Acredito Ah Spock Barra kill Barra kill Barra kill Não Não pode dar barra kill Pode ir Você nasceu aí Spock Olha Galera Quando eu nasci ali Todo mundo nasce ali Quando eu dar spawn point Mano Olha galera Vocês tão vendo Spock Por que você fica pulando assim Que nem o kanguru Mano Isso é muito errado Você tá roubando Não É meu efeito que eu ganhei Que efeito Nada mano Eu ganho efeito Ele não quer que eu tenha efeito Ah não Nossa Toma é que você explodir Não 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 Calma Não Ah mano Suxo Eu não Eu não Galera Falta pouco Calma Agora é só torcer Só torcer Miro e baixinha Espada Falta só um Falta Terminei Aperta o botão E baixa A memória O Whis Ganhou Lalalalalala Cadê o Spock Eu vou esperar Spock Pode ir lá Spock Pode continuar E esse Ah Olha o game mod Galera Olha Como é que surgiu Spock vai Vou te dar Vou dar a chance do último PVP Só pra ver se você tá bom Só pra ver se você tá bom mano Ó Vou lá Vou lá Pro cantinho da batalha Final Então cada um numa torre vai Vem vem O que você quer? PVP Vamos ver quem que é bom Por que pvp É pra decidir se você é bom ou não É pra decidir se você é bom ou não Mas eu sou obrigado a ir? É Se você quer defender a sua honra Como guerreiro Tá bom Tô indo Vai vai Spock Galera lembrando que o baixinha Não vai pra lá vai É mas game mod zero né Por favor Sim sim game mod zero Ladrãozinho né Olha o cara Galera vocês tão vendo como é que ele é ladrãozinho Vocês tão vendo né Pode ir? Pode Caraca olha como é que é ladrão Ó e esse game mod zero aí Ai E aí calma aí Ah não Eu caí sozinho Não Eu tô bom Galera não acredito velho Não acredito Melhor final Então foi isso Minha família Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça Do gostei Então junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau família Falou Fiquem com Deus Tchau Tchau